Salve família Dricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de pós-jogo. São Paulo e Santos empataram em 0x0, acabou agora há pouco na Vila Belmiro, o jogo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo despertou várias oportunidades, a chance de vitória era real, mas o São Paulo infelizmente não conseguiu vencer o Santos. O empate acabou ficando bom, porque um ponto fora de casa também é importante para a contagem de pontos na tabela, e isso vai ajudar o São Paulo na questão de se afastar da zona de rebaixamento, e infelizmente o São Paulo não conseguiu vencer. A gente vai falar deste jogo, você é meu convidado, se inscreve se você ainda não é inscrito, deixa o like que ajuda muito também aqui o nosso trabalho, e eu conto com o apoio de todos vocês. Vamos falar do jogo. São Paulo até que foi melhor que o Santos no primeiro tempo, teve várias oportunidades, uma com o Luciano, uma com o Ellington Rato, uma com o Michel Araújo, e o São Paulo quando não conseguiu fazer as finalizações corretas, acabou parando nas defesas do goleiro do Santos. No primeiro tempo, São Paulo teve um pouco mais de volume de jogo, e no decorrer da partida também acabou sendo melhor que o Santos. Foram 12 chutes do São Paulo contra 11 do Santos, 3 chutes acertando o gol para cada lado, 30% a posse de bola do Santos contra 70% do São Paulo, 251 passes trocados pelo Santos e 587 pelo Tricolor. A precisão de passes do São Paulo, 87, o Santos, 76. Faltas cometidas, 12 do Santos e 14 do São Paulo, nenhum cartão amarelo para o rival e 2 do Tricolor, nenhum cartão vermelho, um impedimento para cada lado e apenas um escanteio para o Santos e 4 escanteios a favor do São Paulo. Uma partida aí que o São Paulo teve muito mais volume de jogo, foi muito melhor em vários momentos da partida, a não ser no comecinho do segundo tempo que o Santos foi melhor que o São Paulo. Mas no primeiro tempo o São Paulo teve a chance e tinha a chance de fazer ali o primeiro gol, infelizmente não aconteceu. O Dorival que saiu no sistema tradicional 4-2-3-1 com Rafael, Beraldo, Arboleda, Caio Paulista e Rafinha, Alisson e Pablo Maia, Michel Araújo, Luciano e Wellington Rato e Juan ali como centroavante. Para a gente já falar da atuação de cada jogador aqui, o Rafael, uma partida segura, vai ficar com a nota 8. 8 para Beraldo e Arboleda, a dupla de zaga do São Paulo. Caiu Paulista, nota 7, foi importante ali no primeiro tempo, depois acabou cansando, foi substituído. Rafinha, não gostei da partida do Rafinha, nota 5 para o Rafinha. Alisson e Pablo Maia, uma boa partida da dupla de volantes do São Paulo, nota 8. Luciano fez um bom primeiro tempo, teve várias oportunidades ali de tocar a bola, de finalizar. Depois no segundo tempo acabou ficando um pouco apagado na partida o Luciano. Vai ficar aí com a nota 7. Michel Araújo fez uma boa partida também, nota 7. E o Wellington Rato, nota 6. Na minha opinião, o Rato teve uma bola importante, ele poderia ter caprichado mais na finalização. Acabou ali desperdiçando oportunidade e vai ficar aí com a nota 6. Já o Juan fez até um gol, mas no momento ali estava impedido o Rato na hora que recebe a bola e cruza por Juan. Infelizmente o Juan fez até que uma partida razoável em alguns momentos, mas ainda é muito pouco para ser um reserva de imediato ali do São Paulo. Infelizmente aí a gente vai ter que ir atrás de um centroavante. O Juan não vem conseguindo corresponder conforme a gente gostaria. Dos jogadores que entraram, o São Paulo acabou colocando aí, o Dorival acabou colocando o Wellington, o David, o Tales Costa, o Natan e o Eris. Esses que entraram, o Wellington entrou ali já praticamente no fim do jogo quase. O David fez uma boa jogada chutando a bola na trave, se não é o goleiro do Santos, a bola poderia ter ali entrado e feito gol. Tales Costa, uma partida também bem discreta, acabou entrando no final, não foi muito exigido. E o Natan, que teve uma baita oportunidade novamente e mais minutos aí para jogar, entrou mal na minha opinião. Então, errou várias vezes, né? Toque de bola ali na hora de fazer um deslocamento com a bola fazendo errado, né? O Natan, infelizmente aí não tem condições de vestir a camisa do São Paulo, não tem condições de ser reserva do Rafinha, o Natan. E o Erisson a gente vê mais uma vez aí um jogador bem pesado, fora de ritmo, né? Recebe a bola ali na frente, começa a brigar com o zagueiro, mas não consegue ter o domínio da bola. Não consegue ali fazer uma jogada diferente, né? Na minha opinião, aí o Erisson não tem condições também de ser opção para o ataque do São Paulo. Ainda tinha no banco, na Royal Ferraresi, Diego Costa, Jackson Mendes, Alan Franco, Caio, o Willian, né? Os dois jogadores que vêm aí das categorias de base e o Jandrei. Wellington, David, Tales Costa, Natan e Erisson. A nota do Erisson é nota 5, Natan nota 4, Tales Costa nota 5, Eliton nota 5 e o David nota 6. Para a gente falar da classificação do Brasileirão e falar também aí dos próximos jogos, né? O Palmeiras venceu aí na rodada o Internacional no sábado e foi a 62 pontos. Botafogo, mais uma vez, desperdiçou oportunidade empatando com o Bragantino, chega a 60, Grêmio 59, perdendo para o rival em casa com um homem a mais, né? Uma vergonha aí esse jogo do Grêmio, 59 pontos, Bragantino também 59. Na sequência, o Atlético Mineiro, né? Vencendo o Goiás, foi a 57 e o Flamengo, que teve um empate em 1x1 com o Fluminense, permanece com 57 pontos. Na sequência também, Atlético Paranaense com 51 pontos, também teve uma partida com o Bahia e o empate em 1x1. Fluminense, 47, Cuiabá, que venceu, subiu para a nona colocação com 47 pontos. E o São Paulo, o nosso tricolor querido, permanece em décimo colocado aí com 46 pontos, né? O São Paulo que tem até o momento aí, são 33 jogos, tem um jogo a menos, são 10 vitórias, 14 empates e 10 derrotas, 39 gols marcados, 39 gols, 37 gols marcados, 35 gols sofridos e tem um saldo positivo de 2 gols, né? São 12 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, né? Na sequência ali, o Corinthians, com 44 pontos, Fortaleza 43, Internacional 43 e aí vem o Santos, com 42 pontos. O Santos, que foi o adversário do São Paulo, com empate, chega a 42. Vasco venceu aí, o Vasco, né? Uma boa partida do Vasco aí, jogando em casa, 40 pontos e vem aí os próximos da zona de rebaixamento, Bahia 38, Cruzeiro 37 pontos, Goiás 35, Coritiba 29 e América Mineiro com 21 pontos. Agora vai ter a parada aí para a data FIFA. E a rodada 34 permaneceu dessa forma, né? Coritiba vencendo o Cruzeiro por 1x0, Flamengo e Fluminense em empate em 1x1, Palmeiras e Internacional, o Palmeiras vencendo o Inter 3x0, o Bragantino e Botafogo em 2x2, São Paulo e Santos 0x0, o único 0x0 da rodada, Corinthians vencendo o Grêmio fora de casa por 1x0, Vasco vencendo o América Mineiro por 2x1, Atlético Mineiro vencendo o Goiás por 2x1, Bahia e Paranaense empate em 1x1 e Cuiabá vencendo o Fortaleza por 2x1. Os próximos jogos no sábado, dia 18 de novembro, Fortaleza enfrenta o Cruzeiro, o jogo atrasado da rodada número 30 e da rodada 33, Cruzeiro enfrenta o Vasco, né? Um duelo muito difícil na parte de baixo da tabela na quarta-feira, dia 22 de novembro. A rodada 32, o jogo atrasado para o São Paulo, também tem os jogos marcados aí, Fluminense-São Paulo, quarta-feira, dia 22 de novembro, às 9h30 da noite, né? Um confronto importante aí na rodada 32, o jogo atrasado do São Paulo. Informações sobre a classificação, sobre os próximos jogos do Tricolor e a gente acompanha todas as notícias e informações aqui no Turbina. Esse foi o vídeo de pós-jogo para a gente fazer uma análise aqui rápida da partida, né? O São Paulo fez até um bom jogo, tinha a chance de ganhar, mas infelizmente desperdiçou várias oportunidades, né? Teve pelo menos três ou quatro chances claras de gol para abrir o placar e acabou ali não conseguindo. Depois sofreu um pouco com o Santos, o Santos também teve duas ou três oportunidades ali que poderia até ter feito o gol, mas Rafael foi bem, a defesa do São Paulo estava bem colocada, também conseguiu fazer as intervenções. Arboledo e Beraldo, para mim, os dois melhores na partida de hoje. Infelizmente aí o 0x0, mas mais um pontinho para o São Paulo que chega a 46 pontos, se afasta um pouquinho da zona de rebaixamento e vamos torcer para o Tricolor conseguir uma vitória até o fim desse campeonato, né? Até o momento aí o São Paulo pode ser, mais uma vez, entrar para a história, né? Um time que não caiu para a segunda divisão e não venceu nenhuma partida fora de casa, né? É bem hilário isso daí, mas é muito perigoso, né? Então vamos torcer para o São Paulo conseguir uma vitória aí fora de casa. Ainda tem o jogo contra a Bahia, contra o Galo e contra o Fluminense fora de casa. Seria importante a gente tentar buscar uma vitória. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença, uma excelente semana para você. Um forte abraço. Valeu!